Quarto exercício, x ao quadrado mais 13x mais 22, vou pôr até aqui embaixo esse cara aqui, olha lá, a gente tem x ao quadrado mais 13x mais 22. Que número que somando que vai dar 13 e que número que multiplicando que vai dar 22, isso que a gente tem que descobrir. Que número que somando vai dar 13 e que número que multiplicando dá 22, isso que a gente tem que descobrir. Bom, vamos pensar na tabuada do 22, fica mais prático. Que tabuada que tem o 22? Bom, na tabuada do 2 teria 22, 2 vezes 11 dá 22, vamos ver se vai dar certo? Se o a for 2 e o b for 11, 2 mais 11 dá 13, 2 vezes 11 dá 22, matou de primeira, x mais 2 vezes x mais 11, acabou. Bom, não tem segredo, não tem segredo, os dois números foram positivos, tranquilo.